Eu sou é forrozeiro E a morena não pode vacilar Eu chego no forró, chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Fica minha lourinha, bota a pressão Vou dançar forró e pegar o sol com a mão E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Fica minha lourinha, bota a pressão Vou dançar forró e pegar o sol com a mão Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Porque eu sou conhecido como raparigueiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Porque eu sou conhecido como raparigueiro Olha que eu chego no forró Chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar Eu chego no forró Chama a loura pra dançar E a morena não pode vacilar E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Vem cá minha lourinha, bota a pressão Vamos dançar forró e pegar o sol com a mão E chapéu na cabeça, bota a invocada E o forró não pode mais parar Vem cá minha lourinha, bota a pressão Vamos dançar forró e pegar o sol com a mão Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Porque sou conhecido como raparigueiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro E no forró sempre chego primeiro Eu sou é forrozeiro Eu sou é forrozeiro Porque sou conhecido como raparigueiro Tá na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Chama aqui, vem cá, vou voltar aqui, pá A galera amassando os pés de grande a serpente A galera amassando a de velho Olha meu patrão formiguinha E o sonho de CD Sonho e Valera Olha, chegou o fim de semana Partiu pra minha fazenda Eu e os meus amigos Carro lotado de genga Chegando ao local Eu vejo um senhor Eu muito embriagado Perguntei aonde estou E ele sem saber o que tava acontecendo Foi louco pra mim Já foi logo me dizendo Tá na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Então pega o uísque, coxa o paredão E chame as novinhas pra descer até o chão Então pega o uísque, encosta o paredão E chame as novinhas pra descer até Tá na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Composição do Vigado Rale O Vigado tá na chacra do meu avô Juntamente o meu parceiro Matheus Porto Estorou! Olha, chegou o fim de semana Partiu pra minha fazenda Eu e meus amigos, carro lotado de quenga Chegando ao local, eu vejo um senhor Eu vou te embriagar e perguntei aonde estou E ele sem saber o que tava acontecendo Olhou pra mim e já foi logo me dizendo Tá na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas 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 na chacra do seu avô Na chacra do seu avô, na chacra do seu avô Convite raparigas na chacra do seu avô Olha meu parceiro, o palio da terra dele diz O moral de Fortaleza A marca que veste os sorroseiros Papalé e Goloxes André e o Somotos Marcelo Matos, a galera do Marcelo Jago Anibim Alex Matos Chega, rapaz Olha meu patrão, pelando da piscina RB Segurança Oh, 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 Rosão Chama que vingador volta aqui, pá E em nome de Davi, gravações Correio, volta a peça, espieiro Até o meu cavalo tá em desespero Até a minha cela tá empoeirada Cadê meu cavalo? Volta a vaqueada Até o meu cavalo tá em desespero Até a minha cela tá empoeirada Cadê meu cavalo? Volta a vaqueada Volta a vaqueada Mais uma vez estou aqui Sofrendo na solitão O meu cavalo tá desanimado Sentindo a situação Eu sou feliz quando pulgado E satisfaz o meu coração Eu só vou ficar feliz Quando voltar a cesta de gado Até o meu cavalo tá em desespero Até a minha cela tá empoeirada Cadê meu cavalo? Volta a vaqueada Volta a vaqueada Até o meu cavalo tá em desespero Até a minha cela tá empoeirada Cadê meu cavalo? Volta a vaqueada O nome dela é cavalo em desespero Essa é a nossa menina Meio nome da minha gravações Bora meu patrão Rafa Cochões Júlio Variedade Parque Brandão Mais uma vez estou aqui Sofrendo na solidão O meu cavalo tá desanimado Sentindo a situação Eu sou feliz quando tu rugas E satisfaz o meu coração Eu só vou ficar feliz Quando voltar a assustar de gado Até o meu cavalo tá em desespero Até a minha cela tá empoelada Cadê meu cavalo? Volta a vaquejada Olha, cadê o meu cavalo? Tá em desespero Até a minha cela tá empoelada Cadê meu cavalo? Volta a vaquejada